Fala pessoal, grande boneira na área de novo e hoje eu vim para trazer um unboxing de um aparelho que acabou de ser lançado pela ASUS O Zenfone Selfie, esse aparelho traz uma câmera frontal de 13 megapixels meu amigo É megapixel pra dar e vender, então vamos ver o que tem dentro da caixa agora Então vamos lá, essa aqui é a caixa do Zenfone Selfie, a ASUS me mandou um Zenfone Selfie na cor rosa Mas ela também é disponível na cor azul, calcinha e na cor branca Na parte de cima a gente vê o nome Zenfone Selfie, a parte frontal do aparelho e a parte traseira do aparelho Vale lembrar que ele já vem rodando o Android 5.0, tá? Do outro lado aqui a gente vê o logotipo da ASUS Na outra lateral a gente vê algumas especificações como câmera, bluetooth 4.0, FHD Esse aqui que eu não sei o que que é, ah, Wi-Fi Router 4G LTE e a câmera traseira que tem um foco de laser que é bem mais rápido que o foco convencional Na parte traseira a gente tem informações sobre o modelo que é o ASUS Z000UD ou ZD551KL Fabricação na China e algumas especificações tradicionais de um aparelho No outro lado aqui a gente vê de novo o modelo e algumas informações mais técnicas do aparelho Em inglês, espanhol, coreano e tudo mais E desse lado a gente tem uma face branca com uma tirinha pra puxar pra ver o aparelho Então vamos ver o que que tem aqui dentro, né? Então, caixa pra lá Esse aqui é o Zenfone Selfie Rosa Vamos ver o que que tem de bacana Primeiro aqui dentro da caixa Então a gente tem aqui pra tirar A gente tem primeiro um menu manual tradicional Que tá em inglês Essa é a versão já vendida no Brasil, então Também tá vindo em inglês a versão que é vendida no Brasil, tá? Informação pra instalar o micro SIM O que que é cada botão no aparelho e tudo mais Coisas que a gente já tá acostumado Um fone de ouvido Vamos ver aqui Que é de uma qualidade mediana Segundo informações do doutor Google Um intra-auricular É um fone intra-auricular, ó Deixa eu focar aqui Um fone intra-auricular com alguns adaptadores Cabo USB Micro USB Padrãozinho E um carregador no padrão ABNT Brasil Tem mais alguma coisa aqui? Ah, um adesivo Com algumas informações de e-mail e tudo mais Vamos tirar caixas e saquinhos pro lado E vamos ver o aparelho agora, né? Ahn... Vamos abrir aqui o aparelho É aqui ou é aqui? Como que faz? Aqui Então esse aqui é o Zenfone Self Ó, galera Câmera frontal com 13 megapixels Saída de speaker E flash frontal também dual color Aquele que ele mede pra ver se tá mais claro Se tá mais escuro Ele aumenta a intensidade de cada LED Pra que a quantidade de luz que vá na foto fique melhor Uma tela de 5.5 megapixels Ali tô eu no fundo Aham... Os botões que ficam separados da tela Aqui vocês podem ver Botão de voltar O botão de início E o botão de abas abertas Aqui na parte de baixo A gente tem uma entrada micro USB Um microfone Aqui atrás a gente tem os speakers A saída de áudio, no caso Aqui também atrás a gente tem o volume pra baixo E o volume pra cima Câmera frontal e traseira Essa câmera aqui e essa câmera aqui São idênticas as lentes Com 13 megapixels, né? Cinco lentes o conjunto dela O mesmo flash Só que aqui o foco é manual E aqui o foco é a laser, né? Quer dizer, aqui o foco é o modelo antigo Direto na lente E aqui é o foco a laser Ele é muito mais rápido Aqui na parte de cima A gente tem o bloquear a tela Saída de fone P2 E mais um microfone pra auxiliar Principalmente quando tá em viva voz As laterais do aparelho A gente não encontra nada Exceto na lateral direita do aparelho Que a gente tem uma abertura ali Deixa eu focalizar aqui Uma abertura aqui Pra ir pra parte traseira do aparelho Ah, e vem escrito ASUS também Aqui na parte traseira Então vamos abrir aqui Então a gente puxou ali Vai destravando Vai rodando E é isso aí Aqui agora a gente tem acesso A parte interna do aparelho Chip SIM card 2 SIM card 1 Bateria de 3000 mAh Removível Deixa eu remover aqui Pra vocês verem Cadê? 3000 mAh Removível E é isso aí O que temos No Zenfone Selfie E é isso aí galera Esse foi o unboxing Do Zenfone Selfie Espero que vocês tenham gostado Desse setup novo Aqui Diferente que eu montei Aqui no meu quarto Tô com duas iluminações Aqui Tô com uma câmera Que não é ideal Pra esse tipo de vídeo Mas espero Pegar uma nova Em breve Se você tá gostando Do vídeo Dá um gostei Dá uma opinião Aqui nos comentários Se você também não tá gostando Tá achando uma merda Dá um não gostei Comenta aqui O importante é que você Avalie Pra que eu possa Melhorar o canal Cada vez mais Com mais vídeos E mais conteúdo bacana Pra vocês Porque eu faço Esse canal Pra mim Obviamente Também Pra vocês Beleza Espero que vocês tenham gostado Curtam a vida Ela é única Valeu Favô Por favor E aí Legenda Adriana Zanotto